Comissário Faustino da Costa, Rato Assuntini, Banjira, Parlamento Nacional, Ralo Debate Urgência, o Ministro de Defesa no Interior e Interino, Conaba Circulação, Oção Falso e Timor-Leste. Comissário Pentele informa, Iretina Grinhongrua, Sanuricencia, Pentele, Resistidone Caso, Oção Falso, Maibim, Iretina Grinhongrua, Ruanulo, Pentele, Sedoximo, Queixa, Rússia Cidadão, Conaba Circulação, Oção Falso e Timor-Leste. Mas que não é, isso é 2019, Pentele, Resistido, né? E a senhora aí, que mãe, halou queixa, que tá, nia faam, pulsa a eletricidade, em uma bachola calang, lori, oasen 100 dólares. Mas tirou-se, né, halou que é doce, e a senhora, e a queixa, e a manufaixemos, e a queixa, e a marcado, em uma lori nota, zonê valor 20 dólares, tá? Tá, na hito, mas desconhece, gata, que sema glori, bá. A nessa, nós, ida, na Bé, faz, ampulsa, nem conhece, mô, né? Caso, o Senhor, não é, existe, devem, não é, defende, pode, não vem, processo de tomo, que tem, mãe, autor, vai dar, né? Ministério Público. Iretina Grinhongrua, San Uresensia, é, mas desconhecido, no real, são falso, o valor dólar, Ruanulo, no valor, ou são dólar, atos, idá, tá, mãe, a Timor-Leste. Celestina Teles, Elugaiu, Giamen